Fala pessoal, aqui Netuno falando. Hoje eu vou te falar dois segredos sobre as apostas esportivas e tu vai ficar bravo comigo. A chance de tu ficar bravo comigo nesse vídeo é enorme, porque eu não vou falar o que tu quer ouvir. Eu vou te falar a verdade. E quando a gente fala algumas verdades, a gente às vezes até quase ofende algumas pessoas. Desculpa, eu não quero te ofender, tá? Eu não quero te ofender. Eu vou te mostrar uma coisa aqui que é inerente a praticamente todas as pessoas que ganham dinheiro de verdade nesse meio. Mas não é legal. Não é aquilo que a galera quer ouvir. Não é aquilo que é propagado. Principalmente na grande mídia, nas redes sociais. Então eu vou contra isso, vou te falar uma verdade. E se tu ficar bravo comigo, velho, paciência. Vou te falar umas verdades aqui e tu acredito que vai te ajudar nessa caminhada. Talvez, tu fazendo o que eu vou te mostrar aqui, tu não vai ganhar dinheiro. Mas talvez tu deixe de perder dinheiro. Deixar de perder é quase a mesma coisa que tu quer ganhar. Não é a mesma coisa, mas entendeu? Então vamos lá, galera. Seguinte, nada melhor do que um exemplo de usar um exemplo real. Sou eu mesmo. Eu tenho compartilhado muito com vocês os meus números, as entradas que eu faço lá na rede vizinha. Não posso falar da rede vizinha aqui, senão o YouTube fica bravo. Mas vou deixar o arroba aqui. Me acompanha lá, eu passo bastante conhecimento lá. E vamos fazer o seguinte. Então vamos diminuir o meu tamanho na tela. Aí, vou mostrar para vocês o meu PL. Inclusive eu fiz um vídeo de fechamento aqui. Então não é segredo nenhum o meu PL, as stakes que eu utilizo. Eu falo muito sobre as stakes que eu utilizo lá na rede vizinha. Me segue lá. Então é o seguinte, eu vou dar um zoom primeiro na tela aqui. Vamos ver se não fica nada fora do esquadro. Aí está bom. Para que vocês possam ver os números e a gente possa comentar sobre isso. Eu tenho utilizado o Bolsa de Aposta para operar. Eu vou abrir aqui o meu PL dos últimos sete dias. Dos últimos sete dias. Durante muitos anos eu mostrava só a porcentagem. Mas o mercado todo, a comunidade toda amadureceu para que possam ser mostrados os números. Cara, e seguinte, eu comecei isso há 15 anos atrás. Uma banca de 100. E quebrei. E depositei, quebrei. Eu devo ter quebrado umas seis, sete bancas lá no início. Se eu tivesse depositado valores altos lá no início, eu teria quebrado igual. Porque banca grande não é vida que tu quebra e eu teria abandonado. Porque teria se tornado muito caro. Tu está começando, velho. É isso aqui de grana. Lógico, a stake que eu uso hoje é muito maior. Mas eu tenho 15 anos de caminhada. Tu está começando agora. Tu tem um mês, dois meses, três meses. É isso aqui de grana. Isso aqui de grana. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa. Eu quero te falar o seguinte. Eu operei aqui no jogo da Atalanta e Leverkusen. Depois, dia 22, vim operar só dia 25. Depois, City de novo no jogo da Leverkusen. Três dias. Entre o dia 22 e o dia 25 sem operar. Três dias sem operar. Depois a gente vai voltar nesse assunto dos dias. Deixa eu puxar aqui meu PL dos últimos 30 dias. Deixa eu aumentar aqui para 50. Deixa eu ver se vai caber todas. Sobrou uma. Perei bastante nos últimos 30 dias. Finalzinho da temporada. Tem uma do Livro e do West Ham. Vamos voltar aqui. Então é o seguinte. Depois tu pode dar um pause aí no vídeo. E se tu for olhar aqui. O primeiro segredo. O primeiro segredo. Se tu for olhar aqui todos os times e as competições. Tu vai ver que são pouquíssimas competições. Vai ter alguns deslizes. Que nem aqui. Atlético Mineiro e Sport Recife. Que é uma liga que está começando agora. A brasileira está começando. Mas se tu for olhar. Isso aqui vai rodar entre Primeira Liga. Vai rodar entre Italiano, Alemão e mais uma. E ponto final. Presta atenção agora. Quer dizer que só tem que operar nessas ligas? Não, não. Não é isso. Dá para te operar na Argentina? Dá. Dá para te operar no Leste Europeu? Dá. Dá para te operar na Segunda Divisão da Indonésia? Dá. Desde que. Presta atenção. Desde que. Tu conheça essas ligas. Tu conheça os times. Por que que eu só estou operando nesses aqui? Porque são as ligas que eu conheço. São os times que eu conheço. Eu não vou operar lá no Turco. O Turco é um baita do campeonato para operar. É bom para caramba. Mas eu não conheço. E cara, se tu não conhece. Não. Vai assumir risco lá. Ah não, mas espera aí. Alguém me falou que tem uma odd triboa agora. O cara lá no campeonato chinês. Deu uma grão. Vai lá. Enfim uma steak no campeonato chinês. E ferro. Porra, velho. O cara nem sabia o que estava acontecendo, velho. Tu não conhece. E ninguém vai conhecer todas as ligas. Todos os times. Por mais que tu acompanhe o futebol 24 horas por dia. Tu não vai conhecer todo mundo. Então foca, velho. Foca em poucas ligas. Quais? Aquelas que tu mais gosta de acompanhar. Não precisa ser as mesmas que as minhas. Pode ser a chilena. Pode ser a colombiana. Pode ser a MLS. Aquilo que tu gosta. E foca naquilo. Não fica loqueando, tentando operar em todas as ligas. Que tu só vai perder dinheiro. Certo? Seja pontual aonde tu opera. Conheça as ligas. Conheça os times. Como que os times jogam. Como que o time reage quando ele está perdendo. Como que ele reage quando ele está ganhando. Cara, isso para te tomar atitudes durante a partida é fundamental. E se tu for pegar todas as pessoas que ganham dinheiro de verdade. Elas vão te falar a mesma coisa. Talvez não nas mesmas palavras. Mas vão te falar isso. Entendeu? Então, cara. Se tu quiser dar um pause. Se tu achar. Tu não vai achar. Tu não vai achar. Tu não vai achar um aleatório. Não vai fugir. Talvez eu tenha cometido algum erro. Mas eu não acredito. Não. E se a gente fizer uma observação. Interessante que eu estava olhando. Deixa eu sair da frente aqui para mostrar o red. Eu tenho dois reds aqui. Dois reds de 40k. Colônia e União Berlim. Colônia e União Berlim. E depois o outro red está aqui. Cadê ele? Freiburg e Wolfsburg. Eu acompanho o futebol alemão muito de perto. Mas eu admito que eu não sou um... O meu conhecimento do futebol alemão está um pouco atrás do meu conhecimento do futebol inglês. Do futebol italiano. E querendo ou não, tem alguma coincidência entre Freiburg e Wolfsburg e União Berlim e Colônia? Acredito que tenha. Acredito que eu possa ter cometido um erro aqui nessas duas partidas. Que talvez se fosse a gente liga se eu conhecesse mais eu não teria perdido. E depois vim tomar um red no Lyon e PSG na França. Que eu só tomo red na França. Eu não sei porque eu vou lá operar ainda. Tá? Burrada total. Então isso era a primeira coisa. E a segunda, que é tão importante quanto... Se a gente puxar aqui, ó. Eu operei dia 4. Tá? Deixa eu sair da frente. Eu estou atrapalhando. Deixa eu ir lá para cima. Eu operei dia 4 aqui, ó. Dia 4. Girona e Barcelona. Depois eu vim operar dia 8. Fiquei 4 dias sem operar. Depois eu operei dia 9. Dois jogos só. Um jogo dia 8, um jogo dia 9. Depois eu vim operar só dia 11. Eu operei bastante dia 11, dia 12 algumas entradas. Depois eu só fui operar dia 13. E depois só dia 18. Cinco dias sem operar. E a galera quer operar toda hora. A galera quer operar em todo jogo, toda hora, todo momento. Velho, se tu não consegue ficar um dia sem apostar, Talvez tu tenha que olhar com um pouco mais de carinho. Porque talvez tu está inclinando para um lado do vício, mano. Entendeu? Tu não tem que operar todo dia. Quem é que te falou? A única pessoa que quer que tu aposte todo dia é quem enche a TV de propaganda. Entendeu? Que são as casas de apostas. Para de financiar a casa de apostas, mano. Ah, não. Mas é que abriram um mercado lá da bola que raspou na trave. E daí o cara vai lá e bota dinheiro na bola que raspou na trave, velho. Mas depois tem outro. E o negócio é tu girar, 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 girar aleatoriamente. Até tu perder o dinheiro. Entende? Porque hoje é a bola na trave. Amanhã é o chute da arquibancada. Depois eu não sei o que. Depois eu não sei o que outro. E o cara nem sabe o que ele está apostando. Nem sabe o time. Ah, mas a odd é boa. Ganha, perde, ganha, perde. Perde. E esse é o giro da imensa maioria das pessoas. Aposta, 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 aposta. Não sabe nem onde está apostando. Não sabe nem qual é o mercado. Todos os mercados possíveis até perder a banca inteira. E depois deposita de novo. Esse é o fluxo comum das pessoas nesse meio. Então, velho, para de fazer isso. Para de ficar apostando todo dia. Para de ficar apostando toda hora. Só quando tiver valor em alguma coisa e naquilo que tu conhece. Certo? Cara, tem vários vídeos aqui onde eu ensino os métodos para vocês. Tem a plataforma aqui. Eu vou te deixar o backlay aqui de graça. Tem um baita de um conteúdo para te aprender. E sair desse giro louco de estar financiando as casas de apostas. Certo? Então, esses são aqui os dois segredos que eu ia te falar. Opera onde tu conhece. Opera onde tu conhece. Para de loquear, operar em tudo. E para de operar todo dia. Ah, mas eu não tenho nada para fazer. Vai cuidar da tua saúde. Vai cuidar das pessoas que te rodeiam. Não fica dando dinheiro para a casa de aposta. Certo? Então, galera, fica aí. Lembrando que o Bolsa não é uma casa de apostas. Ele é um kit change. Aqui é pessoas de um lado, pessoas do outro. Mas, enfim, isso é um assunto para o outro vídeo. Então, é o seguinte. Aqui na descrição, eu vou deixar o backlay.trade. Clica nele. E começa lá, olhando pelos modos iniciantes. Eu vou te explicar método. Vou te explicar gestão de banco. Vou te explicar um monte de coisa. E ver se tu sai desse giro enlouquecedor de ficar financiando as casas de apostas. Certo? Então, era isso. Ficou bravo comigo? Ficou bravo comigo? Cara, se tu ficou bravo comigo... Talvez porque eu falei alguma coisa que te atingiu. E talvez eu esteja fazendo errado. Então, é o seguinte. Deixa o like. Mesmo que tu ficou bravo comigo. Se inscreve aí no canal. E me segue naquela outra rede lá. Vou deixar o arroba por aí. Tamo junto, aos guris.